Sente só essa vista aí galera, você é louco cachorreira Olha, conheço a luminosa, mas aqui não fica atrás não cara, que lugar top É Minas não é brincadeira não Sente o abismo aqui ó, escorregar aqui é um abraço Escorregar aqui, olha, baixar o raposo lá embaixo, né raposo Top hein Se não tiver um pouco de aventura não tem graça Você é louco, olha o tamanho que é lá embaixo, a pedra é linda Senhor raposo do céu, como você falou, está até puxando